Olá querido, olá querida, quais os seus planos para essa semana que se inicia? Talvez nessa semana o seu coração esteja ansioso por algumas coisas que vão acontecer, talvez essa semana você queira iniciar novos projetos, talvez essa semana você queira implementar na sua vida algumas coisas novas, mas eu quero para essa semana de bênção na sua vida, eu quero iniciar com um conselho a você, provérbios 16 verso 3, consagre tudo o que você fizer ao Senhor e os seus planos serão bem sucedidos, independente de quais sejam os seus projetos, independente daquilo que está no seu coração, independente do que você já colocou na sua agenda, o primeiro passo para que você seja bem sucedido em tudo isso é consagrar ao Senhor, é entregar ao Senhor, é dizer a Ele, Pai, seja feita a Tua vontade e não a minha, Deus seja feito do Seu jeito e não do meu jeito. E aí, quando as coisas começarem a acontecer, independente do resultado, se for da maneira de Deus, será o melhor para você. Então, eu não sei quais são os seus projetos, eu não sei o que você planejou para essa semana, o que eu sei é que se você aceitar o desafio de colocar tudo diante do Senhor e consagrar tudo ao Senhor, mesmo sem saber quais são os seus projetos, eu sei que todos eles serão bem sucedidos. Um beijo, que Deus abençoe você e que essa semana consagrada ao Senhor seja para você uma semana de vitória, em nome de Jesus.